O que a gente faz sempre vai ser baseado nos fundamentos de longo prazo das industrias em que a gente participa. Você deve lembrar que a Appian, como você bem falou, a Appian aqui no Brasil está focando em níquel e cobre nesse momento, mas a gente tem aí a nossa estratégia todos os metais básicos, metais preciosos e os metais do futuro. Então, a gente está focando nesses elementos, nesses produtos, porque a gente acredita nos fundamentos de longo prazo. Eu vou entrar um pouquinho no detalhe para compartilhar com você a nossa visão de impacto no níquel e no cobre, porque é onde está mais atualizado, vamos dizer assim, a nossa participação. Bom, o níquel, a gente continua acreditando nos fundamentos de longo prazo, até mesmo de médio prazo. Nesse momento, muito mais impulsionado pelo óbvio, que é a demanda de aço inox, de novo da China, mas no médio e longo prazo, obviamente, a questão dos veículos elétricos. A gente acha que a demanda vai mais que duplicar no longo prazo e depois a gente pode falar um pouco mais dessa questão de veículos elétricos, mas em geral, a gente acredita nos fundamentos de níquel, todo tipo de níquel, pela questão do aço inox, que é a utilização mais óbvia e mais imediata, mas aí mais ainda no níquel sulfetado, que é o caso nosso, do que a gente produz lá na Bahia, pra aplicação mais eficiente, né, em baterias, não só pra veículos elétricos, mas baterias em geral, né, que eu acho que também é um setor que, recentemente, a gente vem conversando com muita gente sobre isso. De acordo com o nosso estudo, que a gente atualiza sempre, a gente sabe de mais ou menos 15, 16 minas que foram afetadas especificamente por COVID, não teve nenhuma, assim, o que a gente conseguiu localizar, Francisco, é Canadá e Filipinas, não teve muito, segundo a nossa análise, não teve muito impacto na questão do fornecimento, do supply, a gente acredita também que algumas dessas operações que foram afetadas, seja parcialmente ou totalmente, acabam sendo muito mais impactadas por questões estruturais, custo, etc., do que, efetivamente, alguma imposição legislativa. Obviamente, tem dos dois, tá, mas a gente vê também situações onde operações que já não estavam, já tinham problemas estruturais e que, obviamente, num momento como esse, essas questões são exacerbadas, e eu acho que isso tudo traduz, como sempre, Francisco, a gente não engana o mercado, os preços continuam bastante saudáveis, a gente está vendo aí preço de 6 dólares por libra, para nós esse é um preço bastante bom, levando em consideração a nossa estrutura de custo, a gente continua com o Atlantic Eagle, a gente continua bem posicionado no segundo quartil, obviamente, com a taxa de câmbio favorável, nos colocou ainda melhor posicionado nesse segundo quartil da curva, mas a gente acha que o preço vai continuar nesse nível, se não melhor, com, obviamente, a reabertura das economias nessa ordem, da China, da Europa e dos Estados Unidos, então, a gente vê essas economias se reabrindo e, obviamente, a demanda vai retomar na nossa opinião. Então, assim, em termos gerais, a gente viu algum impacto em algumas operações em termos de fornecimento, de oferta geral, muito pouco impacto relacionado à COVID e aí eu acho que o preço está traduzindo essa situação. Se a gente mover para o cobre, de novo, a gente acredita nos fundamentos de longo prazo, a gente sabe bem das utilizações do cobre e sabe bem que a demanda per capita tem que crescer porque o mundo precisa de cobre. A gente está falando aí que nos próximos 20 anos, talvez um pouco mais, nós estamos falando em uma vez e meia essa nossa estimativa, tá, Francisco? De necessidade de fornecimento adicional, de oferta adicional para o mundo para que, então, a gente possa cobrir essa demanda que tem por aí de acordo com os nossos estudos. Os nossos estudos indicam, Francisco, que teve mais impacto no cobre pela questão de COVID, a gente acha, de acordo com os nossos estudos, nós estamos falando em coisa de 50 minas ao redor do mundo que foram impactadas e aí eu acho que você já deve saber por quê, uma parte significativa do cobre do mundo sai do Chile e do Peru e esses dois países foram bastante impactados em termos em termos de legislação, né, a gente tem aí tanto no Chile quanto no Peru operações de mineração foram impactadas, teve lockdown no caso do Peru bem no começo de tudo isso, então, teve impacto e nós estamos falando aí de coisa, de qualquer coisa entre 3% e 5% de acordo com as nossas análises, tá, então é mais representativo com certeza do que do níquel. Mas, de novo, usando a mesma lógica que a gente usou para o níquel, Francisco, os preços ainda continuam bastante robustos, né, nós estamos falando, desculpe, nós estamos falando em 2,80 dólares por libra, melhor do que foi o ano passado e, de novo, se a gente olhar os mesmos fundamentos, né, a reabertura da economia na China, na Europa, nos Estados Unidos, existe aí, na nossa opinião, chance ainda de aumentar esses preços aí no médio prazo, tá. A nossa opinião continua bastante similar ao que estava antes de tudo isso acontecer, tá, principalmente numa questão tão estrutural quanto essa mudança, né, de utilização de fonte de energia, né, para baterias, então, como eu falei, veículos elétricos, com certeza, mas também qualquer tipo de utilização de baterias, você deve estar acompanhando que tem um movimento muito forte de eletrificação residencial, né, em países mais desenvolvidos, então, assim, eu, pessoalmente, todo o nosso time da Appian acredita muito que é uma tendência que vai ficar e vai acelerar cada vez mais, né, existem aí várias formas de você fundamentar essa hipótese, né, Francisco, mas, assim, aqui eu gosto muito de falar as tecnologias que estão sendo usadas hoje e também, recentemente, a gente teve aí com o time fazendo uma revisão bastante detalhada disso, né, e que foi tudo confirmado, isso aí, essas hipóteses que eu vou compartilhar com você foram confirmadas, né, que, assim, a grande tecnologia que é utilizada nos carros elétricos mais de ponta, né, de mais eficiência, lembrando que o assunto de carro elétrico continua sendo a questão da autonomia, né, do range, né, dos carros, então, assim, são baterias que são baseadas em níquel, magnésio e cobalto, numa proporção de oito para um para um. Então, assim, o consumo de níquel vai aumentar significativamente por conta disso, né, hoje a gente está falando em coisa de menos de 10% da aplicação de níquel em baterias, mas a gente estima que daqui a 10, 20 anos nós estamos falando em coisa de 30, 40%. Então, você imagina a nova, assim, a necessidade adicional de materiais como o níquel, obviamente também, né, como o magnésio e o cobalto para a utilização disso aí. Na verdade, na minha opinião e que algumas pessoas compartilham, a gente tem que tomar muito mais cuidado para que não aconteça o que aconteceu alguns anos atrás para realmente o preço estourar e aí haver motivação para as grandes produtoras procurarem outras tecnologias, porque hoje a tecnologia que mais faz sentido em termos de custo, benefício e o que oferece, realmente elas são baseadas em níquel. Então, assim, a perspectiva é muito boa, os fundamentos são muito fortes e por mais que tudo que a gente está vivendo no COVID vai determinar um novo alterado, eu acho que a realidade vai mudar, eu acho que isso ninguém vai discordar, o modo de fazer negócio, o modo da gente viver vai ser diferente daqui para frente, isso é fato, mas eu vejo isso muito momentâneo em relação ao jogo que é de médio e longo prazo de eletrificação de veículos e eletrificação também doméstica. Então, assim, a gente acha que vai, tem muito potencial, outro data point para você, outro ponto de referência, nós estamos falando hoje em coisa de 3 milhões de veículos eletrificados e nós estamos falando em 40 milhões entre 15 e 20 anos daqui, e todos nós sabemos que coisa de 10, 15 anos, 20 anos é uma coisa que para nós é médio prazo, não é longo prazo, então isso vai acontecer e se for o caso, Francisco, eu acho que pode ser até mais rápido dependendo do que acontece, dependendo do que coisas como, por exemplo, Covid podem engatilhar em termos de mudança de comportamento, mudança de legislação, a gente sabe aí de legislações que estão já em prática no estado da Califórnia, na própria Inglaterra, onde eles vão mudar todos os táxis, etc e tal, então existe, assim, uma movimentação muito forte, então eu acho que o assunto de Covid não é uma coisa que vai impactar no médio prazo essa 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 tendência, né, então assim, a gente, nós da Appian, a gente vem conversando com, como você sabe, né, a gente, nós somos um fundo de investimento e em algum momento faz parte do nosso modelo de negócio se desfazer dos ativos que a gente tem na carteira hoje e procurar outros onde a gente possa adicionar valor. Esse é o nosso modelo de negócio e no caso da Atlantic Níquel a gente já vem conversando com vários produtores finais mesmo, sabe, de baterias e é incrível como, né, nós que estamos aí em mineração há muito tempo, né, antigamente a gente e eu mesmo já trabalhei com vendas, né, a gente sempre vendia níquel ou pra refinaria ou pra fabricante de aço inox, né, e é incrível o interesse que a gente está recebendo de produtores de bateria, porque eles da mesma forma que nós estamos verificando e identificando essa tendência de necessidade de níquel, todos os grandes fabricantes de automóvel e os fabricantes, os grandes fabricantes de bateria mostram interesse em ter a sua própria fonte de fornecimento de níquel, né, então isso tudo, na minha opinião, isso tudo mostra que nós estamos falando aí em coisa que vai se materializar. E pra nós isso é muito bom, né, Francisco, porque como a gente já conversou no passado, nós fazemos o níquel certo, né, obviamente de uma forma ou de outra níquel é níquel, né, são unidades de níquel, mas o fato da gente ter um depósito sufetado, um depósito que tem aí um tamanho bastante bom, um depósito que é escalável, nós estamos falando 230 milhões de toneladas de recursos, desculpa, de conto de produto que a gente pode produzir na nossa vida inteira, então eu acho que a Atlântica vai ser um grande player aí nesse jogo. Você sabe, né, que é uma das poucas minas de níquel sufetado que estão aí operando, não são muitas por aí que são depósitos de níquel sufetado com tecnologia aprovada e habilidade de produzir como a gente está fazendo lá na Atlântica, então a gente está vendo isso com muito bons olhos. O nosso modelo de negócio é esse, o nosso modelo de negócio é, a gente teve a habilidade de montar um time bastante forte, um time que vai conseguir identificar oportunidades onde nós possamos adicionar valor, seja no campo financeiro, seja no campo operacional, seja no campo até de lidar com desafios de licenciamento, desafios da área social, porque esses são os skills do time que a gente montou há mais ou menos aí um ano atrás, Francisco, quando a gente, quando eu pessoalmente me juntei à Apia e a nós foi dada essa missão de reformular o time aqui no Brasil. a primeira frente é que a gente vê muita oportunidade porque o Brasil tem muita oportunidade, você sabe melhor que eu, 30% do nosso território é explorado geologicamente, então, potencial tem muito. Todos esses desafios que a Covid-19 trouxe, eu acho que aumentam as nossas oportunidades, primeiro porque obviamente vai haver uma crise de liquidez, Francisco, por mais triste que seja, vai haver uma crise de liquidez e a Apia está muito bem posicionada porque essa é a estratégia da Apia em termos de liquidez e a gente vai poder capturar oportunidades com certeza, a gente está, você deve lembrar que há um tempo atrás a gente estava com uma carteira olhando mais de 10 possibilidades, 12 para ser preciso, possibilidades de investimento, esse número só vem aumentando, é óbvio que é muito dinâmico, ativos entram, ativos saem, mas a gente continua bastante ativo na procura de oportunidades porque existe liquidez do fundo e existe interesse no fundo no Brasil, a Apia acredita no país e eu acho que a prova da Apia acreditar no país é o nível do time que a gente conseguiu atrair para cá, então, assim, existe total compromisso com o país da Apia, Francisco, e esses desafios que a gente vê como desafios temporários, que a Covid-19 trouxe, só mostram mais oportunidades para nós nessa questão da nossa habilidade de resolver problema, na nossa habilidade de conseguir adicionar valor no campo operacional, no campo financeiro, e obviamente essa questão da crise de liquidez que vai acontecer. Então, Francisco, essa é uma pergunta fascinante, porque eu e alguns membros aqui do nosso time da Apia já tivemos experiências bastante diversas, em termos de implementação de projetos, seja Brownfield ou Greenfield. eu já tive experiência, Francisco, de implementar projeto Brownfield com muito mais desafios do que a gente está encarando lá em Alagoas. Francisco, eu vou correr o risco de ser bastante monótono ao atacar essa tua pergunta, porque, na verdade, o que a gente precisa e às vezes a gente tem, às vezes não, o que a gente precisa é o quê? é segurança jurídica, a gente precisa de um governo ou de instituições, vamos dizer assim, vamos abrir um pouco mais, instituições que entendam o valor que o setor da mineração traz e que possam confiar no real impacto, confiar na nossa habilidade de realmente impactar de forma positiva as comunidades onde a gente opera. Lamentavelmente, como você sabe, mineração, a gente tem muitos players muito pequenos e alguns players muito grandes e a realidade é que nem os players muito grandes e nem os players muito pequenos conseguem atacar de forma certa, na minha opinião, como esses investimentos são feitos. A gente atacou muito bem o assunto do nosso projeto porque parte do nosso critério de avaliação, Francisco, é a jurisdição onde esse projeto está. Obviamente, a gente vai olhar o potencial mineral, o potencial de crescimento, a nossa habilidade de acionar valor e tudo mais. Porém, a gente também leva em consideração muito aonde esse projeto está. E como você bem sabe, o Brasil é um país muito grande e cada jurisdição é de uma forma. Existem, então, regiões onde os desafios são enormes e existem regiões onde as instituições estão querendo investimento e as instituições valorizam o investimento na mineração. A gente está muito bem posicionado em Alagoas. Alagoas é um governo que tem se mostrado bastante balanceado e bastante pró ao nosso investimento. Você falou bem, é um investimento material e também o primeiro investimento de mineração. Então, não só a gente tem uma grande oportunidade de mostrar como a coisa pode ser feita e bem feita, mas também, obviamente, muita responsabilidade de deixar essa marca do que é mineração para aquelas comunidades. Mas na Bahia, muito embora a gente não construiu, a gente fez uma retomada de operação, a situação não é muito diferente, não. Mas, tentando resumir o seu ponto, eu acho que no Brasil existe muito potencial, existe muito espaço para players menores, porque existe uma gama de ativos que precisam de expertise e precisam de pessoas experientes para poder realizar e eu acho que o projeto Serrote é um excelente exemplo. O projeto Serrote já passou pela mão de uma grande mineradora, depois foi para uma mineradora de médio porte, focado bastante em exploração e agora está com nós para ser, e agora nós estamos desenvolvendo. Então, Francisco, eu sempre falo isso, há poucos anos atrás, aquele depósito do Serrote, o depósito da mineração Vale Verde, não ia ser absolutamente nada a não ser cobre no subterrâneo, cobre na terra e o que nós estamos fazendo agora é habilitando a criação de valor que provavelmente não ia ser feito. Então, assim, a gente está habilitando e dando possibilidade de gerar emprego, gerar riqueza, não só para a região, mas para o setor. Então, existem muitas oportunidades dessa, na minha opinião, que estão lá. Então, acho que esse é um grande ponto no Brasil, é um grande ponto positivo. Existe aí um potencial fabuloso. A gente tem, a gente é abençoado, na minha opinião, com mão de obra super qualificada, no norte, no sul, no leste e no oeste, existem universidades excelentes na área técnica, na área financeira financeira, e se você consegue juntar as pessoas certas com talento, e elas estão aqui no Brasil, na minha experiência, Francisco, e já trabalhei aí nos cinco continentes, é muito mais fácil a gente montar um time aqui no Brasil do que em outros lugares que eu já trabalhei. Você deve ter visto, a gente saiu recentemente uma nota que a gente trouxe um novo profissional para o nosso time, profissional esse que é canadense. Então, para você ter uma ideia, a gente conseguiu atrair uma pessoa que era estabelecida numa grande mineradora num país que nem o Canadá, mas veio para cá porque sabe do potencial. Então, isso é muito bom. Potencial, pessoas, são as coisas que, na minha opinião, estão aí e que são muito positivas. Ninguém pode negar, Francisco, que as instituições no Brasil são fortes. Eu sempre digo que há muito pouco, na minha humilde opinião, há muito pouco de errado na legislação ambiental, na legislação que existe no Brasil. O desafio sempre parte na questão de execução. Todos os desafios que a gente teve sempre estavam na questão de como que nós vamos fazer para executar o que é requerido e toda essa questão à dificuldade e à burocracia mesmo. Talvez esse seja o nome, mas mais do que burocracia é a questão do sistema estar preparado para tantas coisas que a legislação exige. Legislação essa que é moderna e é avançada e por isso que exige muitas coisas. Mas aí, na minha opinião, a gente sempre acaba, nós brasileiros, o nosso sistema no Brasil acaba tropeçando porque a gente não tem sistemas, não tem processos e geralmente as instituições acabam tomando muito tempo para licenciar e aí, mais uma vez, atrasando todo o processo de criação de valor, de geração de oportunidades para todo mundo. Então, eu acho que é isso. Nós da Appian, você deve saber, a gente tem nove, a Appian como fundo de investimento, tem nove ativos, dois dos quais estão no Brasil. O maior time da Appian de suporte de longe é o que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, é muito claro para a Appian o que o Brasil significa e esse balanço das coisas boas que o Brasil oferece na área de mineração versus os desafios é muito bem encarado pelo nosso time e a gente tem toda a consciência que a gente vai conseguir fazer muito sucesso aqui. Vamos tratar essa pergunta da seguinte forma. Vamos tirar as questões circunstanciais como, por exemplo, taxa de câmbio. Esse tipo de coisa a gente não pode basear nada, eu acho que a gente sempre tem que olhar os fundamentos. Eu acho que o Brasil com certeza está num ponto, está provavelmente no ponto de inflexão em termos do custo-benefício. Nos últimos anos eu estive trabalhando muito na África do Oeste e obviamente e na África Central também, obviamente aquele continente é riquíssimo em termos de mineralogia, mas a habilidade de poder criar valor lá é a complexidade é altíssima. Da mesma forma, a gente tem países desenvolvidos onde, em teoria, as coisas são mais fáceis de resolver em termos de legislação, em termos de sistemas e processos e mesmo mão de obra e tecnologia disponível, mas ao mesmo tempo não existe tanto potencial. Então, eu acho que nós estamos assim num ponto bastante confortável. Então, assim, na média, na média, levando em consideração o potencial que existe no Brasil, levando em consideração toda a estrutura e o calibre das pessoas que a gente tem, eu diria, Francisco, que os ativos do Brasil estão mais no lado positivo do que não. Eu acho que existe aí uma tendência e você deve lembrar, não faz muito tempo aí, alguns órgãos da classe falavam que é muito difícil fazer mineração no Brasil e que na Austrália é mais fácil e que isso que aquilo, o que não deixa de ser verdade. Todos os processos no Brasil acabam sendo bastante complexos, mas eu volto a dizer, na minha opinião, eles são complexos muito mais pela nossa habilidade de poder fazer, de poder caminhar com os processos do que realmente a definição dos processos, porque a legislação é feita de forma bastante responsável para proteger o que tem que ser protegido. Então, eu acho que se a gente falar, não é tão dicotômico na minha opinião, Francisco, é mais barato ou mais caro, mas eu acho que a gente está num ponto bastante favorável levando em consideração esses assuntos aí, porque a gente tem muita oportunidade, tem bastante mão de obra qualificada, tem alguns desafios, obviamente, a gente pode ficar falando aqui horas da complexidade fiscal, por exemplo, que são desafios aí, mas eu acho que no fim, levando em consideração o potencial que tem, eu acho que o Brasil está numa posição muito boa. Você deve lembrar, e eu vivi isso, tá, Francisco, nas minhas vidas passadas, você deve lembrar que teve ali o momento do Chile, todo mundo preferia investir no Chile do que no Brasil, todo mundo preferia investir na Austrália do que no Brasil, que eram países que também tinham muito potencial, muita mão de obra e outras condições favoráveis, mas você sabe muito bem como as coisas mudaram, no Chile, como as coisas também mudaram na Austrália em termos de legislação muito mais complexa, desafios na questão de mão de obra que eu acho que no Brasil não existem. Então, obviamente, eu e você somos brasileiros e a gente vai ter aí os nossos vieses, mas eu acho que existe ainda muita vantagem e muita coisa para ser feita no Brasil. a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter Obrigado.